Not by Entertainment Baby, eu sei Que nunca fui tão bom pra ti Eu te amei E quis você mudar por mim Dentre mil defeitos Eu te tenho aqui dentro Louco de desejo Because I love you Mor, eu prometo mudar Chegar de ti, magoar Me perdoa, meu love Se for pra ser feliz Amor e eu, amor e eu Eu vou cuidar de ti Amor e eu, amor e eu Prometo vai ser assim Amor e eu, amor e eu Eu vou cuidar de ti Amor e eu, amor e eu Não quero ser Amor e eu, amor e eu Se for pra ser feliz Amor e eu, amor e eu Eu vou cuidar de ti Amor e eu, amor e eu Prometo vai ser assim Amor e eu, amor e eu Eu vou cuidar de ti Amor e eu, amor e eu Yeah baby Eu sei que tenho falhado contigo ultimamente Eu sei que tenho errado bastante Mas eu tô aqui pra me redimir Tô aqui pra pedir perdão Vê se compreendas isso Eu vou mudar Vou mudar porque eu te amo You know I got you Se for pra ser feliz Se for pra ser feliz Eu vou cuidar de ti Prometo cuidar Prometo cuidar de ti Prometo vai ser assim Amor e eu, amor e eu Eu vou cuidar de ti Amor e eu, amor e eu Se for pra ser feliz Se for pra cuidar de ti Eu vou cuidar de ti Prometo cuidar Prometo cuidar de ti Prometo vai ser assim Amor e eu, amor e eu Eu vou cuidar de ti Amor e eu, amor e eu Not quite entertainment Comente.